E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo pra falar de vazamentos da SS4, é, esse dia parecia que nunca ia chegar, mas chegou. Então, o Fall Guys Leaks Eninfo vazou tudo, vou deixar o link dele aí na descrição pra vocês darem uma olhada também, o texto tá todo em inglês, então eu vou traduzir agora. E pra começar, temos uma fase do Bob Esponja tematizada, o tema dela em si é criar hambúrgueres. Então, esse aí no caso é um link da SS3 ainda, né, não tem muito sentido sair uma fase do Bob na SS4, mas, enfim, vai aqui, né. O objetivo dela é gerar um ingrediente, deixar depois ligado o aparelho e apertar um botão, deixar o ingrediente processando na caixa de entrega, apertar o botão quando todos os ingredientes corresponderem a qualquer hambúrguer e mandar bala. É, deve ser só um esquema mesmo de fazer hambúrguer, talvez os que fizerem primeiro passam, não sei, deve pedir ali exatamente alguns itens, precisa colocar tudo bonitinho. Depois uma fase envolvendo o Firewall, fuja do Firewall, supere o Firewall que está perseguindo você e chegue a linha de chegada para se classificar. Uma fase de corrida bem comum, né, fuja do Firewall e cruze a linha de chegada, bem, bem simples. O lobby vai mudar, vai ficar o estilo mais parecido com o do Fortnite, até no esquema de tu chamar o pessoal, enfim, a dashboard vai mudar um pouquinho. Se for para melhor, né, deixar o menu mais leve, mais rápido, eu já fico feliz. Mudança no sistema de mudar de região de servidores, provavelmente para evitar a farm. Talvez, né, eles mudem esse negócio de tu simplesmente colocar que joga nos Estados Unidos e dane-se, só para tu farmar em um lobby melhor, que o pessoal combina ele jogar junto. Aparentemente é isso, também não sei exatamente como vai ser, são vazamentos bem soltos ainda, né, não se tem nada full concreto, algumas imagens, sabe, essas coisas. Então ainda fica difícil, a gente tem que meio que ir adivinhando como é que vão ser as coisas. Modo de streamer, isso também não sabemos como vai ser, a implementação, literalmente não dá para saber nada, né, que eles podem fazer. Talvez, é, nem música tem direito autoral, né, no caso do Fortnite, o modo, tu pode mexer com músicas de direito autoral, tu pode tirar elas, para poder jogar o jogo sem tomar flag. Mas, no fall, nenhuma música é autoral de algum artista famoso, né, com rap aí do PM. Então eu não sei, no caso, o que eles poderiam mexer. Também, o criador barra editor de mapas vai ser, vai chegar na SS4, então todo mundo pensava que ia sair na SS3. E segundo o vazamento vai sair só na SS4 mesmo, sabe, então vai demorar um pouquinho. Enfim, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado das mudanças, das novidades, como eu disse, muito abstrato ainda. Vai demorar um pouco, eu acho, para as informações chegarem, com imagem, tudo bonitinho, mas assim que sair, e o que sair, eu vou falar para vocês, beleza? Então, é nóis. Espero que vocês tenham curtido, um agradecimento ao Cagajota, que não está aí na tela, Bia, Jubas Prime, Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha, valeu e fui!